Luva de Box Intimidating Gorilla Este modelo de luva foi o mais desejado pelos atletas em 2022. A logo transmite expressão de intimidação e concentração. O Gorilla faz seu oponente tremer na base. A luva de Box Intimidating apresenta a estampa icônica do nosso Gorilla. Já na parte inferior recebeu acabamento em PVC brilhante escuro, com destaque na costura em tons claros, tornando sua estrutura impecável, única e sofisticada. Sua composição interna conta com camadas de espuma de alta densidade, proporciona conforto, leveza nos movimentos e alta resistência aos impactos. Seu fechamento em velcro original integra facilidade na colocação e proteção dos punhos. E aí